Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos um vídeo de como é que vocês podem devolver um produto na Amazon. E eu trago este vídeo porque há pouco tempo devolvi um produto. Eu posso dizer que processo não é nada complicado, vocês já têm que seguir os passos e fazer o processo e está feito. No entanto, eu estou a fazer este vídeo porque eu há pouco tempo descobri que a Amazon disse-lhe mais uma forma de vocês devolverem o produto. Ou seja, vocês antigamente tinham que se deslocar a algum lado para devolver um produto, quer fosse ao CTT, quer fosse a um ponto de celeritas. E neste momento vocês têm a opção de vos virem recolher o produto. Ou seja, estamos a falar aqui de uma questão de quando nós compramos um produto na Amazon, se tivermos um problema com o produto quando o recebemos, se queremos acionar a garantia, o produto tem que voltar para a Amazon. Portanto, quer seja para reparar, quer seja para devolver, isto sempre falando de produtos que sejam vendidos e enviados pela Amazon ou produtos enviados pela Amazon. Isto é mais um ponto para mostrar que a Amazon cada vez aposta mais em Portugal, cada vez põe mais serviços disponíveis em Portugal. E também quero esclarecer esta questão do ponto de celeritas, porque até isto vocês às vezes podem pensar, ponto de celeritas é em Espanha, portanto não dá para utilizar em Portugal, vocês só têm que ir ao site e vão ver que podem utilizar em Portugal. Portanto, vamos passar aqui para o site da Amazon, eu vou-vos mostrar o processo num produto que eu tenha comprado, não vou terminar porque não quero devolver o produto. Portanto, estamos aqui na minha conta da Amazon, vão ver os vossos pedidos e, por exemplo, esta Pedra Palmes que me foi entregue na quarta-feira, eu afinal não queria este produto ou este produto veio com defeito. Vocês nos produtos têm sempre aqui a opção de devolver o produto, é claro que se for um produto comprado há mais tempo não tem essa opção, têm que falar com o suporte e eles é que vos fazem a etiqueta, mas eu tenho aqui esta opção de devolver o produto, é isto que vocês vão fazer. Vocês compraram, veio com defeito, ou está estragado, ou afinal usaram e não era bem aquilo que queriam e vão devolver o produto. Vocês fazem devolver o produto, simplesmente, e vão escolher qual é o motivo da devolução. Neste caso, o produto não corresponde às expectativas, por exemplo, produto foi enviado mas vem um artigo errado, por exemplo, vocês podem escolher a definição que quiserem e depois podem sempre adicionar um comentário a explicar exatamente o que é que foi. Tenho a devolução elegível até dia 8 de Outubro, ou seja, até 8 de Outubro é automático eu podia devolver desta forma. Caso contrário, teríamos que utilizar o suporte da Amazon. Eu faço continuar, aqui vou dizer se quero receber o dinheiro da Amazon, para comprar outra vez outro produto na Amazon, ou se quero receber no meu cartão de débito. Portanto, eu vou fazer o continuar. E agora vem aqui a parte que para mim me surpreendeu, que é as outras duas opções de devolução e recolha efetuada pela SEUR, depois é DPD ou SEUR conforme, e não tem nenhum custo. A entrega na Celeritas também não tem nenhum custo. E também tem a opção de não é necessário imprimir uma etiqueta, ou é necessário imprimir uma etiqueta, ou então tem a opção de enviar o produto e pagar a taxa de envio. Neste caso, vocês, quando pagam a taxa de envio, têm que falar com o suporte, mostrar o valor que pagaram, e eles devolvem-nos. Portanto, esta é a opção que vocês não querem escolher tão rapidamente, querem escolher antes as outras, porque não têm que pagar nada. Temos a opção que eu utilizava antigamente, que era o entregar na Celeritas, e é preciso imprimir a etiqueta. E vocês tinham que pôr uma folha dentro da caixa, e tinham que imprimir uma etiqueta e meter fora da caixa. Isto, para quem não tem impressora, para quem não quer estar a gastar papel, não precisa optar já por esta opção. Eu acho que esta já nem é a opção que se deve utilizar. Temos então a entrega na Celeritas, que não é preciso imprimir uma etiqueta. Se vocês escolherem este ponto, eles vão-vos enviar um e-mail, e vocês, no ponto de Celeritas, só têm que mostrar o código de barras, e a pessoa que está a fazer a recolha no ponto de Celeritas vai colocar esse código de barras, dá-vos-me um papelzinho, e a recolha está feita. Isto entrega na Celeritas. Vocês têm que ir ao site da Celeritas, e têm que ver se existe um ponto de Celeritas perto de vossa casa. Por exemplo, há muitas papelarias que costumam ser pontos de Celeritas, e existem em Portugal. Eu tenho aqui perto da minha casa, tenho uma papelaria que é um ponto de Celeritas, eu vou lá e digo, olha, tenho aqui um produto para devolver à Amazon, está aqui a etiqueta com o código, vocês podem ver, eles pegam, já sabem o que é, fazem o registro, estão-vos o papel, está devolvido. Passado um dia ou dois, até já estão a receber o dinheiro de volta. E agora, aqui a novidade, eu por acaso ainda não utilizei, mas já tenho um colega que utilizou. Portanto, se vocês tiverem disponibilidade, tiverem por casa, vocês já nem se precisam de deslocar a nenhum lado para ter um produto recolhido pela Amazon. Têm a opção da recolha. Se vocês têm um ponto de Celeritas perto de casa, entregam nas Celeritas, sem precisar imprimir a etiqueta, só mostram o código e está pronto. Vão lá, uma papelaria, ou quer que for, o cito onde for o ponto de Celeritas, entregam, está feito. Também a facilidade é enorme. Ou então, se não tiverem um ponto de Celeritas perto, se não tiverem a SEUR, se não tiverem disponibilidade para ir buscar, podem enviar o produto através do CTT, através da DHL, através da UPS, FedEx, o que quiserem, aí vocês vão comportar os custos, depois vão dizer à Amazon, olha isto, para devolver custou isto, e eles devolvemos o custo. Neste caso, quando é enviar o produto e pagar a taxa de envio, vocês devem sempre enviar de uma forma que tenha tracking, que é para comprovarem que o produto foi enviado. Por exemplo, CTT com correio registrado, com registro, acaba por ser sempre a opção mais barata. Mas, como podem ver, a Amazon melhorou isto, pelo menos adicionou esta recolha na SEUR. Há pouco tempo adicionou a questão da Celeritas, sem termos que imprimir nada. Até neste serviço pós-venda, eles estão cada vez melhor. E, para mim, é nisto que a Amazon ganha muito. É nós sabermos que o serviço pós-venda é excelente. Não temos nenhuma razão de queixa. Portanto, desde que a gente faça tudo direitinho, se tiver algum problema, nunca vamos ter chatices. Quer seja desta forma automática, quer seja através do suporte, temos sempre estas facilidades. E pronto, pessoal. Está aqui o vídeo feito. É um vídeo simples. Para vos explicar o processo, para vos falar destas novas melhorias, destas novas introduções que a Amazon fez. Para vocês também estarem atentos. E também significa que as lojas nacionais, as lojas portuguesas, têm que se pôr ao pau, porque o serviço pós-venda é essencial. Uma pessoa saber que pode comprar e que não vai ter chatices e que se tiver chatices é fácil de resolver. Portanto, isto, sim, é o que interessa. Uma pessoa de antes, ah, eu posso comprar, mas depois ainda vou ter que devolver e ainda vou ter que ir a um lado. Não, agora a Amazon tem esta questão da recolha efetuada pela Saúr. Desde que estejam em casa para a empresa recolher, é menos uma chatice. Mas pronto, pessoal. Está feito aqui o vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem-nos nos comentários, subscrevam o canal para que tenham a receber novidades e vemos no próximo vídeo.